Eu, com 13 anos de idade, a idade que eu comecei a desenvolver o meu corpo, a falar sobre garotos com as minhas amigas, passei por uma breve experiência. Eu tava na escola e recebi uma notificação. Quando eu olhei o meu celular, era uma solicitação pra me seguir no Instagram. Eu olhei e vi que era um rapaz. Quando eu visitei o perfil, pela foto de perfil, pelos stories e pela bio, dava pra ver que era um gringo. Ou seja, era uma pessoa de fora do país e não um brasileiro. Eu mostrei pras minhas amigas que estavam perto de mim, comentei com elas e elas falaram pra eu aceitar, até porque ele era bonitinho e tal. E por que não, né? Então, eu aceitei. Depois que eu cheguei em casa, começamos a conversar. Tudo em inglês, porque era o único jeito que a gente tinha pra se comunicar. E aí, eu descobri que ele tinha 19 anos de idade, era da Turquia. Quando eu soube da idade dele, eu fiquei um pouco assim, né? Porque eu só tenho 13. Mas, eu não sei, eu sou boba também. Tava pra lá, eu tava pra cá e ia conversar o que eu sabia que era bom até eu conversar. Enfim, passamos o mês inteiro conversando. Fala sério, se a gente passa o dia inteiro conversando, a gente já se apaixona, imagina passar semanas. Quando nós completamos um mês, ele começou a se declarar pra mim. Falando que amava conversar comigo, que ficava ansioso pra quando a gente ficava conversando, que ele se sentia bem ao meu lado, se abrindo, que eu era muito gente fina, que ele nunca tinha recebido tanta atenção assim. Eu, pra ser sincera, eu achei que era pouco tempo, assim, pra ele ficar se declarando. Mas, eu achei bonitinha as coisas que ele me falou. E aí, ele me pediu em namoro. Eu aceitei sabendo que ele não ia dar certo. Primeiro, por conta da distância. Segundo, que eu mal conhecia ele. Na verdade, eu só aceitei pra não magoar ele, porque ele fez uma declaração tão bonitinha, e eu não queria estragar aquele momento. No outro dia que ele me pediu em namoro, eu lembro que eu tava me arrumando pra ir pra escola quando começou a chegar um monte de mensagens dele. Só que eu tava me arrumando, então eu só avisei que não tinha como falar na hora, porque eu tava indo pro colégio, mas quando eu chegasse, a gente conversaria. Enfim, fui pro colégio, e quando eu cheguei em casa, tinha um monte de mensagens. Tipo, tinha mais de 20 mensagens. Eu lembro que eu olhei e falei, cara, que cara grudento, meu Deus. Enfim, avisei que cheguei em casa e perguntei o que ele queria, porque ele tava me mandando tantas mensagens falando que ele queria falar comigo urgente e tal. E ele vira pra mim e fala assim, você vai tomar banho? Eu já sabia o que ele queria. Na hora eu falei, cara, eu não acredito que esse cara ficou o dia inteiro me enchendo o saco pra me perguntar isso. E eu falei pra ele que não. E perguntei, por quê? E aí, ele me disse que quando eu fosse tomar banho, ele queria que a gente fizesse uma chamada de vídeo pra gente poder tomar banho juntos. Ah, cara, fala sério. E eu disse pra ele que não. Que, claro que não. E ele foi, começou a falar que não precisava de eu ter vergonha, porque um dia a gente ia se amar, um dia a gente ia casar, que a gente ia ficar junto. E quando a gente cresce, quando a gente é adulto, quando a gente casa, é normal a gente fazer essas coisas, a gente tomar banho, a gente se vê. E que tava tudo bem, que não ia fazer nada comigo. E foi quando eu comecei a falar pra ele que, tipo, ele era louco. E eu disse pra ele que não, e que de jeito nenhum. E foi quando ele começou a falar que se eu não fizesse o que ele queria, ele sabia onde me orava, ele tinha rastreado as minhas redes sociais, e que ele ia mandar me, né, tirar minha vida. E eu, você tá maluco? Gente, pasmem. Quando eu abri o telefone, ele começou a me mandar um monte de foto e de vídeo dele com arma na mão, com bomba. Eu não sei se aquilo era de verdade ou se era de mentira, mas tinha várias fotos dele com arma na mão, com fuzil nas costas, com vídeo dele dançando, com arma dele mostrando, dele montando as balas, com carregamento de armamento. E assim, de verdade, eu parecia até um terrorista, com tanto de foto, tanto de arma, tanto de vídeo. Aí foi quando eu comecei a ficar assustada de verdade. E ele começou a me chamar de chamada de vídeo. Tipo, começou a me ligar, começou a me ligar. E foi quando eu decidi não só bloquear ele nas minhas redes sociais, como eu excluí o meu Instagram, excluí todas as minhas redes sociais. Eu excluí tudo, eu não tinha passado o meu WhatsApp pra ele, né? Tudo isso foi por Instagram. Então, eu deletei do Instagram, deletei tudo. Só de falar eu me arrepio. E lembrei que fiquei bastante tempo. E, inclusive, eu abri outra conta no Instagram, eu tive que tirar essa conta, porque eu sei que eu nunca mais ia ter paz com outro nome na bio, usando sobrenomes que eu nunca tinha usado antes, usando alguém que eu nunca tinha usado, usando fotos que não são minhas no meu perfil, porque eu fiquei com medo desse cara me achar e desse cara começar a me perseguir. E hoje, eu vim contar essa história pra vocês, por quê? Porque isso serve pra gente tomar cuidado, esses namoros de internet, conhecer gringo, né? Fica como alerta, porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma de vocês. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque pra mim é um aviso pras jovens. Essa menina, ela tem 13 anos de idade, mas é nítido que ela tem uma base estrutural familiar boa, que ela tem uma cabeça boa, não se deixou levar e soube sair da situação sem passar pelo pior. Na maioria dos casos, as meninas, elas acabam criando uma dependência emocional pela pessoa. Uma menina que ela não tem um pai, não tem uma mãe, ou ela sofre algum tipo de rejeição, ela tende a se apegar a esse tipo de pessoas virtuais, a se apegar não pela pessoa, e sim pela atitude que a pessoa tem de tratar ela bem. Uma pessoa que ela não é tratada bem pelos próprios pais, ela se acostuma com qualquer pessoa que trata ela bem. E aí, depois, essa pessoa começa a ameaçar, essa pessoa começa a fazer jogos psicológicos com ela, como aconteceu nesse caso, e a pessoa não sabe sair. Ela acaba fazendo o que a pessoa está pedindo, acaba se tornando uma vítima, mandando vídeos, mandando fotos, tendo suas fotos vazadas, tendo suas fotos vendidas em aplicativos adultos, de site adulto, né? Então, tem que ter muito cuidado com a internet, e deixa essa história como exemplo, né? Aqui, eu deixei isso, que, como que, geralmente, esses terroristas, essas pessoas agem, né? Primeiro, ela entra em contato com você usando um perfil. Segundo, ela traz uma comunicação bonita, ela usa palavras pra te envolver, ela usa palavras pra te deixar, pra mexer com o seu harmônio do amor, com o seu harmônio da felicidade. Ela usa palavras que, talvez, você nunca ouviu na vida, você nunca ouviu alguém te falando nisso e você se encanta, e você codifica que aquela pessoa, uma pessoa importante, uma pessoa especial, uma pessoa que tá fazendo algo, só que, na verdade, isso tudo são truques mentais que ela sabe que vai mexer com o seu ego. Por isso que eu sempre falo que homens mais velhos, querendo se envolver com meninas mais novas, precisa de ser analisado. Muitas das vezes, esses homens sabem muito bem como mexer com o psicológico dessa menina mais nova que não tem nenhuma preparação de vivência ainda, né? E aí, onde parte pras declarações, pras elogios e envolve essa pessoa e começam a vir as chantagens, as ameaças e aí você acaba se tornando vítima, refém dessa pessoa. Então, fica muito atento. Se você já passou por algo do tipo também, deixe nos comentários pra gente tá lendo ou me manda sua história pra eu contar aqui no canal no e-mail historiascanaldiadepaula arroba gmail.com Encontro vocês na próxima história. Um beijo. E aí E aí E aí E aí